1.8.5. 1.8. 1.8. 3.0. 1.4. 4.0. 2.0. 3.0. 1.2. 2.0. 7.5. 1.5. 1.4. 1.4. 2.0. 2.0. 1.5. Se você não vai crer, mas vai adorar. Mas se junta, é um defeito. E essa é o que eu vou dar. E o que eu preciso dizer é que você falar é que ele será muito nessa.